Aqui estamos entrando na coleção particular do Billy Joe Ele vai tacando ai o Rolling Stones Como é que é o nome daquele capitão? O Glenn? Como é que é o nome? Como é que é o nome do capitão? Como é que é? Como é que é melhor? No lahira Espero que diga oi Como é oThisica? Dejem